Não queiras gostar Ai de mim Assim que eu te peço Nem me des nada que eu fio Eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no rosto Eu sou sincera Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confesso E até aposto Que não gosto de ninguém Podes rogar Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Em as paredes confesso Quem sabe se te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se é por ti Que eu tanto espero Se gosto ou não Afinal Isso é comigo Mesmo que penses Que me convences Nada te digo De quem eu gosto Nem as paredes confesso E até aposto E até aposto Que não gosto De ninguém Podes rogar Podes rogar Podes chorar Podes chorar Podes sorrir também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Nem as paredes confesso Podes sorrir Podes chorar